A ansiedade para o jogo é enorme. Foi uma semana cheia de expectativa. Finalmente, chega a hora da verdade. Quem vai comemorar no final? Fala, galera! Ao vivo, começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports. Esperamos um grande jogo de futebol. Eu sou o Gustavo Villani e o Caio Ribeiro está aqui ao meu lado para comentar cada lance. É mais uma rodada do campeonato na sua tela. A expectativa é a melhor possível, Caio. Eu espero. É agora, Lucas Moura! Gol! De largada, 1 a 0! E está aí o replay. Jogada de linha de fundo com uma linda bola cruzada para trás. E tão perto do gol, o trabalho ficou mais simples. Concluiu bem, com frieza. E guardou. E guardou. Eu confirmo. Placar 1 a 0! Apita a arbitragem falta marcada. Bola retomada por ali. Lucas Moura. Chegada providencial na área. Atenção, bola enteada. Bem no lance. Pega o goleiro. Bateu no meio da área. A zaga afasta dali. Manda direto para fora, para livre da defesa, Caio. E foi um lance bonito, Vilani. Arriscou de vôlei e pegou bem. Pena que ela acabou saindo. Lucas com ela. Alisson. Jonathan Caleri. Vai conduzindo, descendo para o ataque. Bola cruzada no tumulto. Desarme no ataque. Atenção. Para fazer. Lucas Moura. Gol! Para ampliar o placar. Sobe para dois gols. A diferença. Esperto, ligeiro no lance. Gol de oportunismo puro mesmo. Marcado ele coloca no fundo do gol. Foi bem demais, Vilani. Achou o momento certo para finalizar. E guardou. O gol de oportunismo puro. O gol de oportunismo puro. Dá para ver que o técnico está irritado. E com toda razão, o time está perdendo. E jogando assim, não vai conseguir buscar uma reação. Não vai conseguir buscar uma reação. Não vai conseguir buscar uma reação. Boa proteção da bola. vão se aproximando da área pegou na defesa saiu, é escanteio bateu o escanteio arrepia dali, manda pra longe recupera a bola Luiz Gustavo o primeiro tempo foi muito bom pra eles time engrenado, azeitado abrindo boa vantagem no placar, Caio que grande partida do meio pra frente Guga, aproveitaram as chances que apareceram, abriram dois gols de vantagem e já encaminharam a vitória no primeiro tempo é só não cochilar depois do intervalo eu ouço a galera pedindo pra bater sem falta, recupera na área eles recuperam na pressão a posse de bola sobe a placa dos acréscimos só mais um minutinho acabou final dos primeiros 45 minutos arbitragem encerra a primeira etapa o Eder não vai fazendo lá sua melhor partida hoje, Caio olha aí o mapa pra ver como ele tocou pouco na bola, Vilani não tá sendo acionado se a bola não chega nele ele tem que recuar um pouco tem que se encontrar em campo apita o árbitro começa o segundo tempo já tem bola rolando e eu quero ficar de olho pra ver se vem alguma surpresa por aí opa parado o jogo falta marcada ficou só no papo na ameaça quer conversa vai lá na conversa com o Bial o jogo tá parado vai subir a placa temos substituição Luiz Gustavo cruzamento pra trás bola roubada atenção pega o goleiro sensacional que tempo de reação Caio ele pega demais Vilani a bola veio de muito perto e ele quase não teve tempo de reagir foi bem no lance desarmou legal mandou pra lateral Jonathan Caleri Alisson com ela recebe Lucas Moura e Lucas Moura isola o perigo joga pra longe sobe a placa teremos mudança ele deu o bote jogada limpa ela sai da linha de fundo o escanteio todo o escanteio a o a o Deu pra fazer! Gol! Um, dois, três de vantagem. Pressionado, marcado. Ainda assim ele finaliza, Caio Ribeiro. E era um lance difícil. A oportunidade surgiu e ele arriscou. Não deu outra. Caixa. Tá aí o treinador e agora bateu o desespero. O time tá perdendo o feio. A marcação tá errando demais. Vai pintando o goleado. Três a zero. Vai descendo pro ataque. Vai descendo pro ataque. Protege, usa o corpo. Faz o corte pro meio. Fica no meio do caminho. Movimentação no banco de reserva. Substituição. Bate, manda pra área. Corta bem o escanteio. Joga simples e sério. Arbitragem da lei da vantagem. Segue o jogo. Rouba a bola na boa, na moral, na defesa. Quero ver. Pega fácil o goleiro. Meu atacante facilitou o Caioba. Dali era pra ele ter feito muito melhor, Guga. Pegou mal demais na bola. Preciso. Intercepta o passe. Pra fazer o gol. Pegou o goleiro. Volta aqui, meninão. Escapa não. Amarelo pra ele pela jogada do lance anterior. E o árbitro foi bem. Deixou o lance correr. Guardou o cartão pra não prejudicar o ataque. E depois puniu. Movimentação na beira do campo. Vem substituição por aí. Cobra. Atenção na área. E é pênalti. Arbitragem marca. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Pênalti bem batido. É pênalti na casinha ele faz. GOOOOOOOL! 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 Foi uma bela cobrança, Vilani. Ele joga o goleiro pra um lado e a bola pro outro. Pênalti assim não é por acaso. É treinamento e tranquilidade na hora da batida. Continua avançando. Recupera a bola na área. Faz o corte pra dentro. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! A bola saiu. É escanteio. GOOOOOOOL! 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 Bateu o escanteio. Afasta o perigo, bom corte no escanteio. GOOOOOOOL! 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 Chega bem. Desarme limpo na área. E tá confirmado, 4 minutos mais pra bola rolar. Luciano. Bola enfiada pra correr! Bola com o Luciano. É agora o Lucas Moura! Salva o goleiro! Festa para o apito final! Para vencer em casa acabou! Essa vitória por dois gols hoje foi a recompensa pelo que eles apresentaram em campo. Eu gostei da atuação do time. Boa atuação! Um dos destaques do time, Caioba! Claro que eu vou elogiar a atuação dele, Vilani. Foram dois gols e uma grande partida nessa vitória. Comeu a bola hoje!